Olá, gente! Boa tarde! Meu nome é Jacir, eu moro em Sorocaba. Eu acabei de participar de uma sessão de reflexologia podal junto com a Juliana, que é a terapeuta, e acompanhada pelo Roberto. Muito obrigada, Roberto, pelo carinho seu e pela Juliana. Obrigada pelo teu carinho, Juliana. Porque eu estou fazendo esse vídeo, eu fiz um agora há pouco junto com a Juliana, onde ela colocou aí no grupo, mas eu estava com um pouco de vergonha da câmera, eu fiquei meio lá longe, mas agora eu estou em minha casa. Estou muito feliz com o resultado, gente, do que aconteceu comigo. Eu estava cheia de dor quando eu cheguei lá e agora estou bem leve, sem dor. Obrigado de coração, Roberto. Obrigada, Juliana. E, olha, eu não poderia deixar de agradecer a vocês, né? Então, eu estou aqui fazendo esse vídeo sozinha, em casa. Por quê? Para agradecer, né? A esse trabalho, gente. Trabalho bom assim, a gente tem que ser grato. Trabalho que dá resultado, a gente tem que falar, a gente tem que contar, né? E eu não iria deixar de contar, sim. E eu quero contar mesmo, não só aqui nesse vídeo, mas quero falar para muita gente que dá resultado, gente. Então, se você está com dor como eu, que tinha fibromialgia, tenho fibromialgia 10 anos, né? Eu vivia cheia de dor. E toma remédio, não é a mesma coisa. Então, eu falo para você. Vai, faz a terapia e depois você me conta. Depois você fala assim, faz um vídeo assim como eu e você vai contar o resultado. É excelente. Um abraço, Roberto. Muito obrigada por você ter acompanhado o trabalho da Juliana. Enquanto ela estava fazendo a terapia em mim, ele foi acompanhando, gente, com todo carinho, né? Com todo amor dele, tendo esse cuidado aí com a gente. Isso é maravilhoso. Amor é o trabalho. Amor é o que faz. E olha, muito obrigada. Que Deus te abençoe grandemente.